Boa noite, meu nome é Oscar Oliveira, vou explicar para vocês um pouquinho do projeto de pesquisa que eu fiz no projeto de iniciação científica orientado pela professora Amanda Taíde. O projeto, resumidamente, é uma análise institucional do processo legislativo da lei de concorrência do Brasil, que é a lei 12.529 de 2011, e se o processo dessa legislação de um dispositivo que está nessa legislação é compatível com o dispositivo que está no decreto 10.044 de 2019. Em resumo, esses dois decretos falam sobre a interação entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica e a Câmara de Comércio Exterior, nas decisões que falam sobre tanto política de comércio exterior quanto política concorrencial, que são assuntos que, embora sejam parecidos, as duas lidam com empresas brasileiras de situação no mercado brasileiro e internacional, elas são um pouco diferentes, têm órgãos diferentes e são tratados de maneira diferente. Aqui, a abordagem principal da pesquisa é um viagem de desenho institucional, ou seja, a gente está estudando um pouquinho como as leis se formaram e aí como o processo dessas instituições, dessa interação entre os dois órgãos responsáveis se desenhou. No primeiro momento aqui, o projeto analisa o processo legislativo da Lei de Concorrência Brasileira 12.529 em detalhes aqui, de acordo com esse desenho aqui, desde 2004, quando o projeto inicialmente proposto, 2005, passando por todas as instâncias, os debates nas comissões em 2005, 2006, até 2011, quando ele foi efetivamente promulgado e mostrando que foi um processo, na verdade, muito longo, onde a situação política do país e a vontade e os acordos políticos dentro do Congresso Nacional interferiram muito na tramitação do projeto e nas modificações que foram feitas neles. Falando um pouquinho mais aqui do dispositivo específico, aqui na apresentação eu cito qual dispositivo, dizendo que competiria, então, a Câmara de Comércio Exterior se pronunciar em todas as decisões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica que versasse sobre acesso ao mercado, defesa comercial e alteração tarifária, no máximo 30 dias, depois que o Cade, o tribunal do Cade, decidisse. E esse dispositivo, basicamente, esse infográfico que mostra o caminho dele, que basicamente ele foi inserido no projeto de lei na comissão especial pelo relator, o deputado Ciro Gomes, após uma discussão primariamente sobre transparência. Ele é aprovado junto com o projeto de lei e, na Casa Revisora do Senado Federal, ele é retirado desse projeto de lei antes dele ser aprovado, através de uma emenda feita pela Comissão de Ciência e Tecnologia, que tinha feito algumas audiências públicas com entidades do setor e atuou como Casa Revisora. E aí, essa comissão entendeu que esse dispositivo, ligando as duas órgãos obrigatoriamente, não seria o mais interessante. Eu comparo, então, esse processo inicial da lei de concorrência, esse processo de inserção e depois de retirada desse dispositivo, ou seja, os acordos políticos que levaram tanto à inclusão na Câmara dos Deputados, quanto à retirada aqui no Senado Federal, com a disposição que acaba sendo que vigora hoje, que é a do Decreto 10.044.2019, que está no seu artigo 10º, parágrafo 2º, dando assento ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica como voz, não como voto, nas reuniões que decidem a política comercial brasileira. Ou seja, ao invés da Câmara de Comércio Exterior ter que decidir obrigatoriamente sobre tudo que o Cade fala, o Cade pode se manifestar nas decisões da Camex, relativo, dar um parecer ou falar sobre aspectos concorrenciais da decisão. Esse é um artigo que, na verdade, inverte as decisões. Então, esse processo, na verdade, a conclusão do trabalho é que ele é um processo muito diferente, seja nas instâncias pelas quais ele percorre, seja nos atores políticos que ele lida e também que essa disputa ainda não terminou. Que tanto o Cade quanto a Camex estão sendo alvo de críticas por essas decisões e que setores regulados interessados que já disputavam com o Cade inicialmente para também ter acesso a esse comitê executivo de decisor de política de comércio exterior, também estão disputando ainda usando instrumentos de processo legislativo para tentar acessar esse espaço de poder.